Nesta aula, eu vou pintar uma casa de passarinho. Vou decorar esta casinha com guardanapo de papel. Escolhi este guardanapo com jardim alegre e colorido, com crianças, flores... E tem até um simpático espantalho. Legal, né? Então, mãos à obra! Este guardanapo fui eu que desenhei. E eu vou fazer com ele uma colagem aqui nas laterais da casinha. Primeiro, eu vou impermeabilizar. Vou preparar a superfície com a base para artesanato. Na peça todinha, com pincel e rolinho, e depois seco e lixo. Segundo passo é deixar a superfície toda branca. Quando eu vou colar guardanapo, eu preciso de uma superfície super branca. Vou aplicar uma camada de PVA branco, também com pincel e rolinho. Nada de lixar a tinta. É só pintar e secar. Vou começar pintando o telhado. Mas, antes, vou proteger as laterais, contornando com a fita crepe. Contornando, assim, todas as laterais. Vou aplicar a pátina cera incolor, com pincel de cerdas, em todo o telhado. E também, na base da casinha. Com o soprador térmico ou secador de cabelo, eu esquento a pátina cera. Para que ela derreta um pouco, agilizando a secagem. E facilitando a retirada do excesso com o plano macio. Próximo passo é pintar todo o telhado com duas camadas de tinta PVA Candy Chiclete. Secando entre as camadas, é claro. Ah, na base também. Vou fazer o mesmo processo. Pronto, já sequei. E agora, vou usar o estilete para raspar a tinta. Assim, desta forma. Com a lateral da ponta da lâmina. Se você não gosta do estilete, pode usar um pedaço de lixa grossa. Mas, com cuidado, para não ficar tudo lixado. Eu gosto mais de usar o estilete. Porque eu posso controlar os espaços que eu quero desgastar. Artisticamente, certo? E, finalmente, vou colar o guardanapo. Mas, antes, vou fazer o molde das laterais para facilitar o meu trabalho. Coloque a folha assim na frente. Vinque e dobre. Para depois, recortar. Teste antes de usar. Veja se está bem certinho os cantos e contornos. Feito o molde, coloque-o sobre o guardanapo, escolhendo a estampa que vai na frente da casinha. Risque os contornos com o lápis e recorte com a tesoura. Retire as folhas brancas e posicione o guardanapo sobre a peça. Levante o lado, passe a cola por baixo e depois por cima. E repita no outro lado. E assim, decore todas as laterais e seque. Antes de passar o verniz como acabamento, ainda vou sombrear com esta tinta PVA Verde Lima. Essa tinta tem uma certa transparência e o pigmento é meio neon. E por isso vai dar um realce a minha peça. Porque combina com as cores do guardanapo e fica tudo integrado. Veja. Para sombrear, preciso de um pincel chanfrado ou angular. Tanto faz. Água e tinta. E depois de secar tudo, vou passar o verniz Brilho Max. Uma camada espessa e deixe secar. Tudo pronto. Viu que lindo? Para mais aulas fáceis e práticas, acesse o meu canal clicando no meu nome aqui embaixo. Que solta a sua criatividade. Obrigado. 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 Obrigado.